Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Samir pode vir para o Flamengo e Soteudo hoje no Santos, também na mira do Flamengo. É verdade que São Paulo pediu a contratação desse jogador. E o volante Alan, a nova proposta do Flamengo, foi feita ao Atlético Mineiro, como a gente trouxe em primeira mão no último vídeo. Mas será que o Atlético Mineiro vai aceitar? E como está a situação física desse jogador que não entra em campo desde o dia 15 de março? Também vamos falar do De La Cruz, que jogou contra o Fluminense, como é que está a negociação. E uma atualização envolvendo a situação do Marinho. Isso e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa a notificação e solta o dedo no like, porque assim você ajuda o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. E você, com o sino ativado, com a notificação ativada, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pelo YouTube. E, consequentemente, você ficará sabendo de tudo o que acontece no Flamengo. E o melhor, é de graça, não paga nada. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Vamos começar com as informações, galera? Antes, só um pedido de desculpas aqui. É uma retratação, na verdade. Porque ontem, quando eu falei sobre o caso Marinho, falando da advogada do Marinho, que entrou com uma notificação contra o Flamengo, pedindo para o jogador ser reintegrado, eu falei como se ela, a advogada dele, fosse a mesma do caso Ângelo e a mesma que foi a advogada do Robinho. Na verdade, a advogada do Marinho é a Mariju Maciel. E a advogada que foi a advogada do Ângelo é a Marisa Alígia. Então, fica o meu pedido de desculpas aqui, a minha retratação para as duas advogadas. Eu acabei confundindo os nomes. Então, são advogadas diferentes. Porém, a Mariju Maciel, que é a advogada do Marinho, pelo que eu busquei saber aí, é uma baita advogada também. É uma pessoa que muita gente elogiou. Então, o Marinho, pelo visto, está bem representado aí na justiça. E sobre o Marinho, o Flamengo recebeu a notificação e agora tem cinco dias para responder. Então, é um caso complicado. Vai ser um caso muito difícil do Flamengo resolver agora num primeiro momento. A ver, a gente vai acompanhar essa história aí e a gente vai atualizando vocês aqui no canal Vene Casa Grande. Antes de falar do mercado da bola do Flamengo, Nesse sábado, galera, tem a final da Liga dos Campeões. E lá, alguns representantes do Flamengo estarão presentes. Pois é. O presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, o BAP também estará presente lá. Mas o BAP, ele sempre vai por compromissos pessoais, não tem nada a ver com o Flamengo. Já Gustavo Oliveira e Rodolfo Landim, pelo que eu apurei, além de comparecerem à final da Liga dos Campeões, mas por entenderem que é um evento que vai estar muita gente do mundo da bola presente, eles estarão lá e também depois vão para a Alemanha, onde vão se reunir com a Adidas, também vão se reunir com parceiros, vão visitar clubes. Então, eles estão com esse cronograma aí, vão aproveitar a final da Liga dos Campeões e também fazer alguns compromissos, algumas reuniões com parceiros e até mesmo com a Adidas, que hoje é a empresa que fornece o material esportivo do Flamengo. Agora, mercado da bola, galera. Vamos lá. Fico contente em ver que a notícia que a gente deu em primeira mão sobre a nova proposta do Flamengo ao Atlético Mineiro, pelo volante Alan, tenha repercutido. Inclusive, muitos sites estão repercutindo e dando os devidos créditos do meu muito obrigado. Para quem não assistiu, a nova proposta do Flamengo é de 7 milhões e meio de euros por 100% dos direitos econômicos, mais 1 milhão e meio de euros em meta. Metas essas que seriam títulos do Flamengo. O Atlético Mineiro não gostou da meta, porque entende que não pode torcer para o Flamengo ser campeão para conseguir atingir essa meta e ganhar essa bonificação sobre o volante Alan. Fato é que o Flamengo chegou aos 9 milhões de euros que o Atlético Mineiro tanto queria pelo volante Alan. Agora estão ajustando essa questão de meta. Pelo que me relataram, falei no último vídeo, vou repetir aqui agora, pelo que me relataram pessoas envolvidas na negociação, questão de tempo para o volante Alan ser reforço do Flamengo. E muitos torcedores do Flamengo me perguntam como é que está a situação física do jogador. Esse jogador se machucou, não entra em campo desde o dia 15 de março. Sofreu um trauma na coluna, ou seja, teve uma lesão na coluna. E aí muita gente fica na dúvida. Será que ele está bem? Será que seria um bom reforço? Gente, ele já está recuperado. Vai iniciar a transição do campo nos próximos dias. Mas, como a data FIFA começa no dia 12 de junho e vai até o dia 20, ele não entra em campo, não vai ficar à disposição antes da data FIFA. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser vendido ao Flamengo e não entrar mais em campo com a camisa do Atlético Mineiro. Porque a negociação está avançada. O Flamengo tem pressa, embora o Atlético Mineiro tente um pouco segurar a onda, esticar a corda o máximo possível, mas está difícil. O jogador já disse que quer jogar no Flamengo, que quer topar a proposta. O jogador que é dono de 10%, topou o CD 3% do Atlético Mineiro, está ajudando demais na negociação. Então vocês, torcedores do Flamengo, podem ficar tranquilos. O Alan, caso seja confirmado como reforço do Flamengo, está bem fisicamente. Muito bem, por sinal. Tem 26 anos e, na minha opinião, chegaria para ser titular. Dela Cruz, quem assistiu ao jogo do Fluminense contra o River Plate ontem, pôde ver um Dela Cruz inspirado. Joga muita bola, muita bola. Mas a vitória do River Plate sobre o Fluminense por 2x0, deixou o River Plate muito vivo ainda na Libertadores. Isso é ruim para o Flamengo na negociação. Porque se o River Plate tivesse sido eliminado, ou tivesse perdido, ou se fosse eliminado, seria muito melhor para o Flamengo negociar com o River Plate a compra do Dela Cruz. Agora, com chances de classificação, o River Plate vai fazer o jogo mais duro ainda. Ah, o jogador quer. Ele quer, já disse isso. Ele quer jogar no Flamengo. Mas depende muito da liberação do River Plate. Lembrando que o Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros por 100% de direitos econômicos desse jogador aos empresários. Os empresários vão levar ao River Plate. E aí, a negociação será feita, enfim, diretamente com o clube. Vai ser algo muito difícil do River Plate liberar nesse momento. Mas o Flamengo continuará tentando a contratação do Meia Dela Cruz. Zagueiro Samir, galera. Muita gente me perguntando aí. Eu vi que meu amigo Renan Mouro acabou publicando que o Flamengo tem um acordo com o Samir. Eu vou trazer aquilo que eu apurei junto ao Flamengo. Me falaram que não tem nada, que não procede, que o foco nesse momento é a contratação do Alan, que a contratação do Meia Dela Cruz também é outro foco. Então, com o zagueiro Samir, não tem nada avançado, nada acertado. Pelo menos essa é a informação que eu obtive através de pessoas lá no Flamengo. Os empresários do jogador também desconhecem. Inclusive, um dos empresários até disse, ó, se tá fazendo, se tá negociando com o Samir, não é com a gente. Só se o Samir tá fechando com outro empresário e a gente não tá sabendo. Então, pelo menos nesse momento, entre o Flamengo e o Samir, não tem nada avançado. Soteudo, galera, ontem, durante o jogo do Fluminense contra o River Plate, esqueci o nome do jornalista, mas é um jornalista estrangeiro, tá? É um jornalista que não é brasileiro. Ele noticiou que o Jorge Sampaoli pediu a contratação de Soteudo, o atacante venezuelano que hoje está no Santos. O Soteudo trabalhou com o São Paulo e o Santos. Faz até sentido. Mas, na hora que saiu a notícia, mandei uma mensagem para um dirigente do Flamengo, perguntando, vem cá, procede. Aí o dirigente foi me responder, o Vene, a nossa prioridade, você já sabe muito bem, que é o Ala, inclusive, parabéns pela sua informação sobre a nova proposta, a correta, e também o Meia Dela Cruz, que tá em campo nesse momento. Assiste ao jogo aí e você vai entender porque a gente tá dando prioridade ao Dela Cruz. Então, nesse momento, Flamengo e Soteudo também não tem nada. Pelo menos essa é a informação que eu obtive com essa pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo. Ah, Vene, e se ele tiver mentindo? Beleza. Aí ele tá mentindo pra mim, mas é um cara que sempre me fala a verdade, busca sempre falar a verdade. Então, essa é a informação que eu tenho nesse momento. Até porque, atacante de beirada, assim, como é o Soteudo, o Flamengo já contratou o Luiz Araújo. Faz total sentido o Flamengo não dar prioridade ao Soteudo. E não seria barato, tá? O Flamengo teria que fazer um investimento. Um investimento alto pra contratar o Soteudo. Então, faz total sentido o que esse dirigente do Flamengo me disse. Pra finalizarmos o nosso vídeo, mais uma negociação que o Flamengo tem em andamento, mas dessa vez é pra saída de um jogador. Hugo Souza. O Flamengo tem interesse em emprestar o Hugo Souza ao Estoril. Clube português. Um dirigente do Clube português está no Brasil, se reuniu com o dirigente do Flamengo para contratar o goleiro Hugo Souza. Mas, a questão é, salarial. Ainda tem que ter um acordo entre Estoril e goleiro para que o negócio seja feito, concretizado. Entre o Flamengo, tá tudo certo. O Flamengo aceita fazer negócio até porque o Hugo Souza tá sem jogar e vai se tornar a quarta opção em breve no elenco do Flamengo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Um beijo, forte abraço e fui.